E aí pessoal, beleza? Você está no Lelão Plays, eu sou o Lelão, vamos continuar aqui com a nossa saga da Lelinha de Destreza em Dark Souls 2, Escalar of the First Sin, estamos no Santuário de Amanna, bastante coisa para fazer, bastante coisa, estamos aqui com arquinho já, arquinho de negro de caçador mais 8, rapeira mais 10, katana de aço negro mais 10, maravilha, 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 bom, deixa eu dar uma conferida aqui nos meus itens, hum, bastante coisa, bastante coisa, bom, hoje a gente vai fazer o seguinte, vamos tentar aparar algumas arestas aí que ficaram para depois, a primeira coisa que a gente vai fazer, vai vir aqui na Catedral dos Azuis, falar com o NPC que tem aqui, já para descobrir mais um pacto necessário para a platina, esse pacto só pode descobrir depois de pegar o item, que é o símbolo de fidelidade, prova de ter ajudado um mestre no outro mundo, ou você ajuda alguém em outro mundo, ou você pega esse símbolo lá no solto do caçador, então agora ele fala comigo, abandonar? Sim! Pronto, selo do guardião, aí ele vende aqui alguns itens, eu tenho que aprender o gesto dele também, reverência de duelo, gesto para a platina, vende aqui alguns itens, amuleto do monastério, ah, ele vende a pedra elétrica, legal, e vende aqui também trovão celestial, já vou deixar comprado já, porque eu não vou voltar aqui, não sei se pega em outro lugar, também faz parte da platina, beleza, então isso está feito, agora eu vou, o que mais eu vou, vamos ver aqui nas fogueiras, vamos ver, Catedral dos Azuis, Cais de Ninguém, Bastilha Perdida, Bastilha Perdida tem coisa, são dos pecadores, ah, o jogo já está com locais, ele começa a mostrar esses locais com interrogação por conta da, é acesso a ponte que eu quero ir, solto do caçador, por conta do que a gente chegou lá no, na casela Drangleic, santuário amana, e já começa a mostrar partes para frente do jogo, é curioso, mas acontece. Pronto, aqui no, no solto do caçador, a gente vai matar, finalmente a biga do carrasco, vamos seguir agora um caminho aqui, para cima, vamos matar esses carinha aqui, para cima, que eu não vim, cadê, é, tem que passar a ponte, é, tem que passar a ponte e subir a outra pontezinha ali, nossa senhora, bom, eu não ia te matar, mas já que você quer, então, morra, só queria passar correndo, então a gente sobe aqui ó, sobe essa outra pontezinha, não, tiro, anel de pedra, mas não tiro, como é que é o nome? espada reta quebrada, não tiro o equilíbrio dele, tudo bem, não tem problema não, tem mais um, pronto, para levantar a caveirinha, essa área aqui já está um tanto quanto defasada né, açoite dentado, já podíamos ter vindo aqui faz tempo, eu vou investir no arco, vai vir um monte deles ó, todos aqui em cima, três flechadinha, pronto, já morreu, pronto, menos um, tem mais lá na frente, aqui, o cara é espertão né, e agora? agora não consegue, tem mais um ainda se eu não me engano, olha lá ele ali ó, pronto, agora todos faleceram, cuidado com o buraco da ponte, ah esse aqui ó, faltou esse aqui, tava ouvindo uns passinhos aqui, é o arco tá bem forte mesmo hein, ali eu já avisto o cavaleiro, tentar envenenar ele, pronto, envenenado, olha o outro aqui, nem sei de onde veio, beleza, ó, pra cá tem uma semente de fogo, eu sempre morro tentando pegar, deu certo, vamos ver se eu consigo voltar, também consegui, beleza, e aqui biga do carrasco, enfrentar ele aqui, colocar a cabelo de fascínio, eu tenho cabelo de fascínio, seis tá ótimo, queima dele aqui e matar, só envenenar, nem segredo nenhum, beleza biga, vim aqui, jogar aqui a aça, ah é, tem que matar o, o necromante, primeiro, pelo menos o primeiro necromante, e fica aqui, e fica aqui, pronto, pronto, agora eu volto aqui pro, localzinho, beleza, beleza, agora é bem simples, só atacar a flecha venenosa, o miro aqui ó, já envenenou, agora eu taco flecha de ferro, quando ele aparecer, quando ele aparecer, a sombra dele ali ó, o ataco ó, envenenar de novo, e a vida dele, vai indo embora, quando ele não aparecer mais, é porque matou, bem simples, faleceu, tá, agora eu posso seguir em frente, ligar os itenzinhos aqui, vai ter mais cadeira, e mais um necromante, talvez o necromante, talvez o necromante, está aqui embaixo, olha o big ali, olha só, olha que flecha, pronto, vamos pegar os itenzinhos, que ficou pra trás, alminha, mais alma, só alma enfraquecida, beleza, agora eu venho aqui ó, saco uma flechinha, e acabou, biga do carrasco derrotado, alma de guerreiro corajoso, e alma da biga do carrasco, bem tranquilo, isso libera também mais um pacto, eu tenho o símbolo de rancor, que a gente pegou lá no esgotinho, na sarjeta, não tem nada ali não, atender a fogueira, tá aqui, ele fala aqui do pacto do sangue, a gente entra aqui no pacto dele, na alma, flema de sangue, vamos ver o que ele vende, dois, sete de carrasco, e ossos, grande defesa contra o squidon, aí há, uma dica já né, pra enfrentar, fio delicado aumenta a chance de ser invadido, vende aqui, pedra de sinal vermelho, talismã de prata, e vende aqui, chicote de fogo, vou comprar também, já deixar comprado, não vou voltar mais aqui também, nunca mais, a não ser na hora de matá-lo, beleza, o que mais temos, que ele ficou para trás, purgatório dos mortos vivos, pareda colheita, pico terroso, masmorra de ferro, bosque sombrio, hum, vamos lá no bosque sombrio, e aqui, ruínas sombrias, vamos libertar a Ornifex, que trabalha lá na, Pedra Luzente de Saldora, não libertei ela ainda, definitivamente não é por aqui, estou bem mais forte agora, tiozão, tá bom, a ideia foi boa, agora, aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, ele é mais forte que os outros leoninos, ele dá a chave da presa, segui caminho aqui, agora eu tenho que cair ali, eu já falo com o, nem sei se ele está ali, mas, posso dar uma olhada, peregrino da escuridão, posso cair por aqui, ou aqui no cantinho, preferir cair aqui, eu só conferir uma coisa, não, tem mais um ramo, perfumado de outro agora, tá, depois eu pego, tem uma magia para pegar ali, é, ele está ali ó, já vamos falar com ele ali também, depois fala com ele no terceiro lugar, e já libera isso também, massa de almas guiada, e aí tio, quero que possamos encontrar de novo, algum dia, em algum lugar, sapinhos, prontos, faleceram, pedra de dragão de fogo, esse ácido, ele acaba destruindo os equipamentos, titanite cintilante 1, e aqui, nada, bom que aqui já repõe o, o perfumado de outrora, e aí Ornifex, obrigado, eu, 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 pronto, vou visitar a minha casa, beleza, beleza, eu vou sair por aqui, tem mais uma coisa para fazer aqui, vou conversar com o escorpião, não falei com ele, depois que matamos a nágica, e a freja, ele vai dar itens, segundo anal do dragão, acho que é esse, melhor, um dos, oh, é o segundo melhor anel do jogo, melhor é o, terceiro anel de dragão, opa, vou colocar o anel do sussurro, de novo, e aí cara, vamos performar de outrora, que habilidade, mas o nosso mestre, bravo, take the, terra um do escorpião, e segundo anel do dragão, isso mesmo, prender gestos, aquecimento, também tem que fazer isso, prontinho, equipar aqui, segundo anel do dragão, aumenta pontos de vida, energia e peso máximo, muito bom, e o de lâmina, vou pôr no de pedra, por enquanto, beleza, por aqui era isso, cadê os, aqui, bastante coisinha, que ficou pra fazer, detalhezinhos, no meio do mapa, certo, 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 posse sombrio, já foi, porta de farros, é, porta de farros, tem que ir, iniciada, pedra luzente, eu vou depois, túmulo de santos, já foi, sarjeta, faltou uma fogueira, aqui na sarjeta, cantuário de amana, beleza, ravina negra, cadê a ravina negra, aqui, câmara secreta, olá, fala lá com, maluco que a gente acabou de conversar, não sei o nome dele, pra descobrir o, mais um pacto, esse é o terceiro pacto descoberto, nesse vídeo, ali embaixo, aí com a pedra, esquecida, a chave esquecida, não consigo abrir aqui, olha ele aí, eu acho que o, monstro não vai vir aqui, pronto, pronto, mais um pacto, prazer do abismo, prazer do abismo, que o abismo negro chama você, aderir ao pacto da RFG humana, comprar item, ele vem de, prazer de universidade, tem algumas magias aqui, que eu vou ter que comprar todas, nenhuma, mas isso vai ficar pra depois, tão caras, pronto, beleza, tudo semi feito, também tem duas fogueiras, pra liberar, vamos pros gárgulas então, alojamento dos serviçais, vamo lá, descobri mais um, um pacto também dos sinos, quarto pacto descoberto nesse vídeo, muito bom, então tá aqui a bastilha perdida, onde eu enfrentei o, perseguidor, e aqui a portinha do campanário luna, que eu não fui, e tá ele aqui, esse maluquinho aí, conversar com ele, até ele deixar eu entrar no, guardiões do sino, mais um pacto de pvp, pronto, vou subir aqui, matar os, pequeninos, tempero cético, cair aqui né, que que tem aqui, anel da lágrima azul, somente isso que tem aqui, ah não, tem mais um itemzinho, tem mais tempero cético, beleza, aqui em cima tem um sinalzinho, chamar o Glencur sem mestre, que ajuda na batalha contra o chefe aí, pronto, derrotado, também, subir aqui, tem que puxar o, alavanca pra abrir o portão, pra derrotar as gárgulas, as gárgulas, pronto, tempero cético, não falta esses anãozinhos, e no mínimo, e tudo, foi, deixou um itemzinho ali ó, tem um baúzinho aqui, moeda enferrujada, joia de vida radiante, erva crepuscular, beleza, as gárgulas aqui é bom matar rápido, então vou colocar magia nela, na arma, vamos ver, vamos ver como é que vai ser isso aqui, beleza, uma já foi, duas já foi, da minha da terceira, lincura ajuda bastante nessa luta, bota só uma, calma, calma, eita, esse ataque giratório aí, pronto, gárgula do sino derrotada, a alma da gárgula da bastilha perdida, vinha de cavaleiro orgulhoso, mais nada aqui, vamos seguir, não tem volta, não tem volta, qual que é minha recompensa, anel cerimonial do sul, e mais uma, fogueira, descansar pra, trincheiras superiores, olha só, vou pôr o arco, vai conseguir matar um dog, talvez dois, talvez dois, pronto, vamos descer, não falta dog aqui, aí, aí, matei os dog a tempo, beleza, peraí cara, vem, vem, para de rolar, pronto, vórger pecador, e mais dog, dente de dragão alto, petrificado, e inseto luminoso, F de humana, e aqui em cima, para finalizar, encantado alfanjo, beleza, acho que é mais rápido, do que eu usar a escada, futebol, agora vamos lá para, masmorra de ferro, aqui o salão do coração de ferro, vamos lá no outro campanário, importante também, bastante coisa aleatória, ficou para trás, não tem jeito, vem cavaleiro aloni, 3 flechas, já mata, pronto, a Tartuguita também, essa precisa de, 6 flechas, fragmento grande de titanita, e a portinha aqui, que eu não abri, por aqui a pedra, e está aqui, a entrada para o campanário, lá era a lua, aqui é sol, e é o itemzinho do baú, lá não tem chefe, só invasão, anel de quartzes de raio, mais um, mais uma fogueirinha, descansar aqui, acesso ao campanário sol, boa, é aqui que vai farmar o pacto também, e aí tio, ele fala a mesma coisa, que o outro lá, não tem, nada demais, entre e já vem os pitoquinhos, dá para chamar ajuda aqui ó, espadachinha da ilha ideal, venha, cara usou um hello, beleza, tomando cuidado aqui com os pitoquinhos, pega nele, vacilou hein, vem aqui, arco de guardião do sino, olha só que dropou, não tem passar secreto, mentira, e você, é você, alguém forte, rapaz, porra, o que mais temos aqui, tem o sino, o alavanca, o alavanca, pronto, sai daí, sai, pronto, não tem nada, tem nada, tem um itenzinho, tempero sem plório, isso, isso, vamos pegar o arco, tem um carinha de arco aqui, eu taco flecha nele também, envenenado, envenenado, não resistiu aos ferimentos, esse aqui vai dar para envenenar também, pronto, envenenado, 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 tempero simplório, só fazendo a limpa aqui no campanário, acho que já todo mundo já morreu, falta só pegar os itens, uma escadinha aqui ó, o cara ia subir ali atrás de mim, beleza, tá aberto, o cara vai embora, a parede secreta aqui não tem não, imolação, mais uma da, patina, não? não é aqui? acho que não, pelo jeito não, aqui ó, quem sim, quem disse que não? espada grande, espada grande, cavaleiro negro, ensino da proteção e escudo grande da árvore espiritual, beleza, beleza, ok, fechou, vamos ver pra onde a gente vai agora, o que mais falta fazer? porta de farro, porta de farros, é, posso já ir matar lá na porta de farros, já foi sarjeto, vou voltar lá, pegar a fogueira que faltou, vamos pra porta de farros então, repouso de, jim, matar mais um, eu acho que a autoridade real dos ratos, necessário também pra platina, tudo praticamente é necessário, agora sim a gente entra aqui na cabeça de rato, e aí mamute, sai fora mamute, eu perdi mais, tem que tomar cuidado com esses carinha que vem correndo aí, aqui basta pôr um aqui, já abre, mamute não passa e eu passo, lança, de santir, eu acho que foi esse o nome, beleza, vamos seguir agora, subir lá em cima, matar a autoridade real dos ratos, o que que tem aqui? carvambar, os cachorrinho, cachorro rato, escada aqui à direita, é nessa ou naquela que põe a pedra ou nenhuma das duas? sei lá, dá pra pegar uma titanita cintilante aí, mas eu não lembro onde que põe não, braseiro, barreira retorcida, tem a germezinho, eita, eita, oh mili, pronto, esse aqui eu não sei o que ele tá fazendo, bugui ele aí, pedaço de titanitil, petrificado de dragão, mais item, pedra de trava de farro, é o que não falta, aí dá pra ir pra lá, pra cá, sei lá pra onde vai, tristeza em frente, obviamente, viva a tristeza, pronto, quanto mais armadilha eu ativo aqui, pior fica passar, então, precisa pôr a pedra de trava de farro em lugar nenhum, só lá embaixo que tem um lugar que dá pra pôr, porque abre uma passagemzinha, mas não lembro onde é não, psíquico, Que eu tô voltando, né? É. Peraí, me perdi. Ah, ali que pega o itemzinho que tá ali. Tá bom. Veio à esquerda. Nem vi essa passagem. Tá, descansar aqui pra reparar. Vou deixar fogo na mão. Fogo, fogo, fogo. Cadê? Aqui. Vou usar o arco pra matar os pequenos. Depois eu passo a resina. Ah, intoxicado não foi legal. Com a minha vida, morri, obviamente. Intoxicado não é bom. Tem que matar esses quatro aí antes. Drenar o arco e flecha aqui. Intoxicado muito rápido. Que é isso? Até que lá do fundo. Pronto. Passei na errada, mas tudo bem. Olha o dano que tá dando. Não, não. Toma a cabeçada dele. Esperar a vida. Com calma. Não. Aí. Pronto. Autoridade real dos ratos morta. Esquema. Matar os ratinhos. Matou os ratinhos. Já era. Se não matar os ratinhos. Grande chance de pegar toxic. Aí é ruim. Ruim demais. Não é bom mesmo. Tá aqui o ratão de novo. Tá, 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 tá. Aquele abraço pra você. Até onde eu volto. O nosso amigo. Vendedor de flecha de... Veneno. Mais duzentas. Ia na rapieira, mas foi de katana mesmo. Pedra mundana. Certo. Conferir aqui se falta alguma coisa. Fazer nesse vídeo. Acredito que não. Banário Sol. Porta de Farros. Venceada. Túmulo de Santos. Sargita. Ravina Negra. Castelo Drangleic. Santuário de Amanna. Até onde eu vou agora. Maravilha. Vamo lá. Bastilha perdida. É... Sela do Strayed. Vou aproveitar e trocar essas... Almas já. Ou não. Não vou fazer isso agora. Não tem necessidade. É só mostrar. Gastar essas almas com isso não. Aprender gestos. Zombar. Não aprendi. Trocar. Magias. Aqui, ó. Centinadas, suínas, nágica, vanguarda real e autoridade real. Essas aqui que eu não posso consumir de jeito nenhum. E aqui algumas espadinhas. Nada que vá usar agora. Voltar pra Majula. Voltar pra Majula. Obviamente ela não vende ainda, né? Eu já conferi. Não, não é interesse. Vamos consumir então. As alminhas que tem aqui. Usar todas. Ó, tem uma poeira de ossos sublimes que eu não usei. Daqui dão bastante. Pronto. Pronto. 163. Bora o papo. 10. 10. Consegui. Vou pegar mais vida. Preciso de mais vida. Pronto. Aproveitando. Vamos fazer duas coisas. Cais de ninguém. Falar com o mestre de magia pra ele vir pra cá. Acho que é só ele que falta vir pra cá. Será? Falta ele, mas... Mas quem? Não tem ninguém. E no atalho que a gente abriu, ele tá aqui em cima. E aí tio? Peraí que tá vindo um cara. Nossa, ficou um item ali. Eu não peguei na exploração. Sério mesmo? Conversar com ele. Acho que agora já tá bom. Vende uns anéis. Magias todas que a gente vai ter que comprar, praticamente. Nos encontraremos, novamente, em Majula. Passa de regresso. Pronto. Esse já foi pra Majula. Aqui no solto do caçador, no refúgio dos mortos-vivos, eu acho que dá pra falar com o outro cara também. Com o Felkin. 1010. Acho que ele já fala comigo também. A escuridão se movimenta. Aí, agora ele fala comigo. Falar com ele. Já tá repetindo. Pronto. Vende aqui também a pêra do caos. Cajado, sino. Anel de proteção da vida. Anula a morte, mas quebra. Resina de pinho negra. E também, mais coisas que também vou ter que comprar. É o que eu tenho que comprar. É o que eu tenho que comprar. Pronto. Voltar pra Majula. A moça já tá lá na rotunda, que é onde... O outro caçador. A outra tá ali. A gente já deu o equipamento pra ela. A Hillion. A vendedora de pedra. A véia. Mano das escadas. É. Acho que falta só o Kayle vir pra Majula. Quando eu acender todas as... As fogueiras. Pronto. O frasco já tá mais cinco. Lá pro Santuário de Amana. E é isso. Então, aparamos aí tudo que faltava. Que eu me lembre. Lembrar de mais alguma coisa eu aviso no próximo vídeo. E a gente continua aqui no Santuário de Amana. Neste local. No próximo episódio. Beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Esqueçam de curtir o vídeo. Se inscrever no canal. Deixa um comentário aí. A platina vai vir no final. Com certeza. E é nóis. Até a próxima. Falou.